E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eita, eu tô morrendo de saudade, mas eu não sumi, tá bom? Um vídeo por semana foi reduzido, como eu já falei, e as lives, gente, por um momento, as nossas lives, queridas lives, todos os sábados, estão suspensas, tá? Espero que por um tempo breve, tá? Mas hoje eu trouxe, olha só, essa peça pra vocês, na telha, olha só, com decopagem, pinturas, coisas que eu sei que vocês gostam, gente, olha só uma peça dessa pra você colocar em terraço da sua casa, se você tem fazenda, ou até mesmo algum apartamento, vai ficar super chico, com esse dourado, essas flores vermelhas, eu sei que vocês gostam, mas, pra não esquecer, capricha no like, se inscreve no canal por baixo, curte, comenta e compartilha, e vem comigo pro passo a passo agora. Roda a vinheta! Oi, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudade de estar aqui fazendo um vídeo pra vocês, como eu já havia falado até no vídeo anterior, né? Por enquanto, os vídeos vão ser um vídeo por semana, e as nossas lives, infelizmente, gente, estão suspensas por tempo indeterminado, ainda não sei ainda quando eu volto das lives, até porque as situações, né, de extrema, me levaram a reduzir as lives e a cancelar, né? Sabe o que não é... não é pra menos. Então, mas vamos lá. Hoje eu trouxe pra vocês uma decopagem na telha, aqui eu tenho uma telha de barro, né, barro cozido, olha só, essas telhas vermelhas, tá? É, você pode fazer com aquela telha que é chamada de telha canal, né, principalmente aí no Nordeste, aquela que é arredondada, pode fazer com essa daqui que tem esse design, pode fazer com aquelas que é um pouco quadrada, tá bom? Qualquer telha aí, eu vou tá explicando pra vocês como foi que eu fiz. Vou utilizar pra fazer a decopagem assim, um guardanapo aqui de papolas no vaso. Gente, esse guardanapo é um guardanapo antigo, tá? A Mamico tem ele pra venda em quantidade bem limitada, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, talvez quando você estiver vendo esse vídeo, esse guardanapo já tenha saído de linha, definitivo, tá? Então é muito importante que vocês possam entrar em contato comigo pra verificar a disponibilidade do produto, e aí eu passo pra vocês o contato da Mamico, quando você vai poder fazer a aquisição por enquanto com ela, tá bom? Vamos lá, gente, pra fazer a preparação, o que foi que eu fiz? Aqui na parte do meio, primeiro lugar na minha telha, eu preciso fazer selar ela, igual a gente faz no giz, né? Aqui eu utilizei o primer, esse primer aqui, o primer à base de água, né? Que a gente usa pra metal e vidro, eu passei o primer na minha telha inteira, duas de mãos, tá? Quem quiser também pode passar alguma lá com color, duas de mãos de primer, esperei secar, aqui no meio, eu passei duas de mãos da minha tinta PVA branca, ou também pode ser tinta acrílica branca, tá? A PVA ou acrílica, tá bom? Passei duas de mãos, aqui eu pintei com a minha tinta amarelo ocre, a partir daqui, porque o amarelo ocre ele é uma tinta de reflexo do dourado, uma de mão apenas, esperei secar e pintei duas de mãos embaixo e em cima com essa tinta aqui, ó, metal color dourado solar, tá? Eu utilizei essa tinta aqui, bom? Olha só, deixa eu colocar aqui pra que vocês possam ver, ó, pintei esse lado e esse lado aqui, duas de mãos, tá bom? É, vamos lá. Eu deixei essa parte aqui um pouco mais clara possível, porque a gente vai fazer a decoupagem aqui, mas antes de fazer a decoupagem, eu vou trabalhar com um fundo nesse nesse branco, né? Pra não ficar aquela coisa chapada branca e a figura ficar flutuando. Lembrando que pra trabalhar com o guardanapo necessário uma superfície clara. Vou fazer uma misturinha aqui, ó, no meu pratinho com, vou utilizar a minha tinta tinta decofix verde bebê, vou colocar aqui, ó, um pouquinho, tinta acrílica decofix verde bebê. É, vou utilizar um pouco da minha tinta verde oliva acrílica, tá, gente? Essa daqui, tô usando dessa, mas nós temos pra venda a tinta acrílica verde, tá bom? Não faz, porque se você for ver, ou se você for ver, a diferenciação de cores, ela diferencia um pouco. Verde oliva. Vou pegar um pouquinho também, bem pouquinho da minha tinta amarelo ocre, que eu utilizei pra fazer isso aqui, né? Bom, e vou utilizar nessa tinta, gente, um pouco da, do gel pra matizar. Esse, esse produto aqui, ele retarda a secagem e dá uma certa transparência a mais na, na, na minha tinta, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, um pouco de gel pra matizar em cima de cada tinta. Lembrando, gente, que é bem pouquinho, tá? Ó, é bem pouquinho mesmo a quantidade de tinta com relação ao gel. Ah, gente, eu vou colocar também um pouco da minha tinta acrílica branca, tá? Pra fazer a suavização, pra suavizar as cores. Então, eu sempre utilizo o branco, que eu tô utilizando acrílico, que pode ser perviar, tá, gente? Porque, como eu tô utilizando cores, é, fortes, né, escuras, eu uso sempre o branco pra fazer, pra suavizar. Mesma coisa, eu vou colocar um pouquinho do gel pra matizar em cima do branco, tá? Vou pegar o meu pincel pituar, tá bom, gente? Aqui nessas bordinhas aqui, eu vou dar um acabamento, mas se vocês quiserem, você pode até isolar com a fita crepe pra não ultrapassar pra cá. Pego o meu pincel pituar, que eu tô utilizando o número oito, tá? Pincéis Castelo. Vou começar com o verde bebê, ó, pego junto com o gel, ó, bato assim, ó, pra ele misturar com o gel, um pouco do branco, ocre, um pouquinho do verde, ó, e vou fazer assim, ó, pego mais branco. Então, vou criar aqui um fundo de batidinho bem, o mais claro possível, tá, gente? Pra não distorcer a cor do meu guardanapo, ó. Então, eu tô utilizando cores bem claras, suavizando sempre com o branco, ó, com as nuances assim, tipo do verde, mais escuro, aí você suaviza com o branco e vem fazendo assim, ó, o batidinho que eu vou fazer nessa parte aqui, nessa área todinha, onde está branco. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu vou pegar um paninho, ó, depois que eu fiz, né, tá bem seco, o gel, ele retarda a secagem. Então, eu vou pegar um paninho, esse paninho de pia, né, vou molhar ele, ó, molhei no baldinho, tira o excesso de água, ó, com essa parte aqui, ó, bem úmida, eu vou fazer isso aqui, ó, vou dando batidinho, que ao mesmo tempo ele vai suavizar pra valer esse meu fundo que eu fiz aqui, ó, ó. Façam aí em casa, gente, vai dar super certo, tá bom? Entre em contato comigo que eu vou passar pra vocês o contato da Mamico. Por enquanto ela vai tá realizando as compras, as vendas pra vocês os produtos, tá bom? Ó. Tá? Olha só. Fiz isso aqui. Aí agora, coloco o pincel na água e vou acelerar a secagem com o secador, tá? Ou pode ser o soprador. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Você já conhece os nossos canais parceiros? Tem um canal da... Então, na descrição aqui do vídeo, tem o link de cada um. Se inscrevam no canal deles, deixem o seu like, compartilhem todos os conteúdos. Esses são os canais dos artesãs maravilhosos, que nos ajudam aí na divulgação do canal ArtLife. Então, bora pro passo a passo, que eu tenho certeza que vocês estão gostando. Ó, tá bem seco, tá? Você lê a secagem, o soprador, o secador, deixa bem seco mesmo, muito importante, tá bom? Porque como o gel, ele retarda a secagem, então você tem que secar bem. Vou pegar a minha cola gel pra decopagem, essa daqui, né? Todo mundo conhece, eu adoro trabalhar com essa cola. Vou pegar aqui o meu guardanapo e vou retirar a película, tá, gente? Todo mundo sabe o que é pra trabalhar com guardanapo, ó. Coloco um pouco de cola aqui no dedo e vou pegar as películas, ó. A primeira ela sai de bastante facilidade. A segunda tá mais pressada, mas só você fazer assim, ó, que aí ela sai, tá bom? Um pouco a cola, gente, pra não rasgar o guardanapo, tá? Ó. E aí você vê com calma e vai retirando, ó, o guardanapo aqui, tá bom? Retira toda a película. Essas duas películas eu reservo pra fazer a aplicação, tá bom? Ó. Vou posicionar aqui, ó, posiciono meu guardanapo bem certinho. Aqui no meio da minha peça, tá? Muito importante você fazer isso. Como a minha telha, ela é fria, então eu vou fazer por parte. Porque se eu passar a cola em tudo, esticando bem, quando eu vier a cola no guardanapo, vai ter, vai aparecer em alguns lugares, hein, que a cola secou. Então, não vai grudar. Quando eu passar a cola novamente pra ir permeabilizar, o que vai acontecer, ela vai acabar criando bolha, tá? Então, primeiro eu faço isso aqui, ó, o mais seguro, gente, ó. Eu posiciono aqui o meio, bem certinho. Vou colocar aqui, ó. Vou levantar um lado. Ó. Levanta esse lado. Vou pegar a minha cola gel, depois que eu posicionei. Tá? Levanta esse lado. E vou fazer na aplicação. Tchau. Olha só, fiz a decoupagem aqui, esses excessos, eu venho com uma lixa, uma lixa de unha, e faço isso aqui, e retiro o excesso do guardanapo que ficou, esses excessos aqui, eu venho com uma lixa e retiro todinho, aquele processo que a gente faz no vidro, nas caixas, pronto. Já sequei, já passei a cola, está bem seladinho, agora eu vou trabalhar com um complemento de pintura, gente, bem simples, para deixar a nossa decoupagem ainda mais bonita, aqui eu vou aproveitar até as tintas que eu usei para fazer o fundo, né, vou acrescentar um pouco do verde pistache, tinta acrílica, amarelo-limão e marrom, e a minha tinta acrílica marrom, tá? Ó, verde pistache, aqui eu vou utilizar um pouco do verde oliva, que já tem aqui, tá bom? Vou fazer os comprimentos bem simples, gente, para vocês verem como vai dar uma diferença na nossa peça. Vou pegar um pincel chanfrado, que eu estou utilizando o número 16, do cabo da série azul, é o C502 da Pincels Castelo, vou umedecer o pincel, tiro o excesso aqui de água, ó, tá? Vou pegar aqui um pouco da minha tinta marrom e um pouco da tinta verde, vou tirar só mais um pouco do excesso da virola de água, vou dar uma trabalhadazinha aqui, ó, marrom escuro e da tinta verde oliva, tá? Se você ver que o pincel está muito encharcado de água, você dá uma enxugadinha mais nele, tá? Pega aqui, ó, e aqui, na minha peça, ela está meio que flutuando nesse fundo, né? Então, eu vou fazer uma sujeirinha aqui, ó, um chãozinho, aqui, ó, tá? Ó, em volta aqui do vaso e dessas flores aqui, eu vou puxar esse acabamento aqui, ó, tá? Dar essa sujeirinha aqui, para dar uma profundidade de sombra, né? Olha só, tá? Pouca tinta, gente, o pincel umedecido e pouca tinta, tá? Olha só, estendendo um pouco da tinta aqui para baixo, tá bom? Ó, olha só como ficou, tá? Aqui, nessas outras, eu vou fazer também umas folhas. Com esse mesmo pincel, dou só uma lavadinha nele, tiro o excesso de água, Vou pegar um pouco do verde-oliva, verde-pistache, dupla carga, vou matizar aqui, oliva, verde-pistache, matizei aqui. E vou puxar umas folhas, gente, lembrando que vocês também podem fazer esses acabamentos com estêncil, tá? Então, vou puxar umas folhinhas aqui, ó, verde-oliva, verde-pistache, nós temos estêncil de folhagens, que vocês também podem estar fazendo esses acabamentos aqui, ó, fica super bonito, tá? E eu vou sempre fazendo a matização aqui, gente, para fazer os complementos aqui na minha peça, tá? Então, você, tá, Alex? Eu não sei, essa folha, eu ainda estou treinando, eu ainda não peguei o jeito da folha, gente, não tem problema. Vocês podem fazer os batidinhos com os galhos, que é o mais fácil, né? Então, você fazendo o batidinho com os galhos, você já vai ver que já vai dar uma outra diferença na sua decoupagem, ó, tá? Aqui, como a gente tem bastante folha, então, eu vou fazer uns batidinhos, ó. Então, com o restinho da tinta do pincel com verde, então, eu venho aqui, ó, faço uns batidinhos aqui também na parte de baixo, posso fazer também. Nas papulas, pega um pouco do verde-pistache, é um verde-masclado até aqui mesmo da tinta. E aí, faço esses complementos aqui, ó, perto das folhinhas, tá? Olha só. Feito isso, aí agora, eu venho com o meu pincel filete, deixa eu pegar um filetinho aqui, filete longa, vou umedecer um pouco no sol, bem pouco no jeito da tinta marrom e misturar com verde, sempre gosto desse verde marrom usado assim, ó, acho que fica legal, mas se você quiser, você também pode fazer só com a tinta marrom, tá? Tiro o excesso de água da virola pra não borrar o trabalho, né? E onde eu fiz os batidinhos, gente, eu vou puxar uns galhos, ó, tá? Onde eu fiz os batidinhos, eu vou puxar uns galhos assim, ó, tá bom? Aqui também, ó, na parte de baixo. Então, onde você colocou os batidinhos, você vai puxar umas pinturazinhas, né? Fazer uns galhos assim, ó, com marrom, ó, também na parte de cima. Aqui também, ó, puxar uns pedulazinhas, alguns galhos assim, e pra cá também. Posso também puxar uns galhos também aqui entre as folhas, também vai ficar super bonito. Sempre tirando o excesso, tá, gente? Porque isso fica mais delicado, ó. Depois que eu fiz isso, deixa eu fazer uma medazinha aqui. Pronto. Aí, eu gosto sempre de fazer também os meus ótimos, né, com aquelas florzinhas aqui. Então, eu vou pegar o pincel, aquele número 12, pincel chato reto. Gosto sempre de umedecer ele. Tiro o excesso de água, né? Vou pegar aqui um pouco da minha tinta branca. Vou até pegar aqui da tinta PVA mesmo. Mas pode ser acrílica, tá, gente? Ó, pega aqui, ó, um pouquinho do ladinho do pincel. Ó, colocar bem no detalhe pra que vocês possam ver. Nesse batidinho que eu fiz, ó, próximo das margaritas, eu vou fazer umas florzinhas, ó. Então, faço uma pétala, duas, três. E os meus ótimos. Pego uma tinta. Então, como aqui o fundo é muito claro, eu faço em cima do verde. Pra que vocês possam enxergar. Ó, ele vai sempre combinar com essas margaritasinhas aqui, ó. Então, eu aperto ela duas. Aí eu pego um amarelo-limão do outro lado e vou fazendo o miolinho da florzinha. Olha só como ficou. Olha só, pessoal. Depois que você fez isso, aí eu tenho como sugestão, você vai passar o venice, né? Vai organizar a sua peça. Eu tenho essas mantas aqui, ó. Elas são douradas. Ela é de plástico, tá? Não é de metal. Ela é de plástico. Então, eu vou tirar um filetinho desses strass aqui, tá? Porque eu quero dar um acabamento bem delicado aqui na minha peça, tá? É opcional, gente. Se você não quiser, tudo bem. Você não precisa fazer, tá? Mas eu acho que dá um charme bem legal na peça, tá? Então, eu vou retirar depois da peça hivernizada. E vou fazer a colagem com a cola de silicone. E olha só, pessoal, como ficou. Olha, essa minha telha, gente, ela não era furada. Tá? Eu mandei furar ela. Geralmente, se você for furar essa sua telha, você tem que usar uma broca de vidro, né? E ela é um pouco úmida. Vai dar um pouco de trabalho? Vai. Mas vai ficar ainda pra que vocês possam furar, né? Posso colocar um cordão de sisal ou um cordão dourado, se você quiser. Um cordão envelhecido. Se você quiser utilizar algumas correntinhas, né? De metal pra pendurar. Ela na parede vai ficar super bom, tá? Mas aqui, geralmente, eu costumo utilizar a corda de sisal, aquela, né? Que você encontra aí. Ou aquele barbante mais rústico, tá bom? Olha só como ficou. Gostaram da ideia? Tá? Tô morrendo de saudade de vocês. Mas esse foi o projeto que eu trouxe pra vocês hoje. Espero que vocês gostem. Gente, por favor, gente. Assistam o vídeo até o final. Caprichem no joinha e compartilhem em suas redes sociais pra me ajudar aí na positividade e crescimento do canal. Conto com vocês, tá bom? Gratidão e tchau. 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 Tchau.